Cada vez mais os pacientes procuram o tratamento com facetas dentárias para harmonizar o seu sorriso. E afinal, como é que estas consultas processam? O paciente tem que marcar uma primeira consulta onde vamos recolher todos os dados necessários para o diagnóstico correto. São feitas estuografias, radiografias, um scan 3D ou um molde e assim conseguimos fazer o projeto do sorriso de cada paciente. Com toda esta informação recolhida, conseguimos desenhar o seu novo sorriso. Numa segunda consulta, vamos fazer o test drive deste sorriso sobre os dentes do paciente. Assim, conseguimos comparar o novo sorriso que projetamos com o que temos atualmente. Conseguimos assim visualizar como poderá ficar o seu novo sorriso e perceber se está de acordo com as suas expectativas ou se gostaria de ter dentes mais pequenos, maiores, mais arredondados. Ou seja, conseguindo através desta comunicação médico-paciente atingir o objetivo do tratamento. Depois de estabelecido o resultado pretendido, precisamos de mais duas consultas. Uma onde vamos preparar os dentes, sendo que normalmente, dependendo do caso, é um preparo muito pouco invasivo, mantendo todos os moldes dos dentes. Nesta consulta também são feitas os moldes ou o scan para o laboratório poder confeccionar as facetas cerâmicas. O paciente sai desta consulta com os provisórios, já com a forma das suas facetas definitivas. A consulta seguinte é a consulta de colocação das facetas, que normalmente é passado uma semana. Às vezes pode ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do caso. Por fim, passado duas semanas, pedimos ao paciente para ir fazer uma consulta onde tiramos as fotografias finais e avaliamos se está tudo ok. Agora é só preciso manter o seu novo sorriso com consultas semestrais e género oral. Obrigado. 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 Obrigado.